A expectativa de vida tem aumentado cada dia mais, né? Tem. A gente pega aí cerca de 20 anos atrás, 60 anos, estava sendo considerado velho. Sim. Hoje nós estamos com uma média de 75, 80 anos. Então as pessoas estão ficando idosas por mais tempo. E aí eu começo a perguntar pra você, Auro, o seguinte. A decisão de colocar o pai, a mãe, o ente querido em um abrigo já é uma decisão muito difícil, né? É difícil. Começa por tentar minimizar o nome da instituição. Sim. Chama-se de abrigo, de casa de repouso, porque falar asilo choca. Dá uma sensação de abandono quando falar asilo. De abandono, de não ama. Sim. Quer se ver livre do... De um problema. De um problema, de um peso. Então esse fato já é algo que não é tão simples. Não é tão simples. A gente viu ali casos, né, de pessoas que estão muito bem, pessoas que não são ausentes, né? Até aquele primeiro filho com a mãe, né? Aquele carinho. Isso seria o ideal. Exatamente. Porque se em casa não tem condições, a questão financeira, a violência contra idosos por parte de cuidadores. Então, se não há essa condição, que se coloque em esses abrigos. Sim. Mas que dê esse acompanhamento. Qual que seria o ideal de acompanhamento? Uma visita quanto em quanto tempo? O que seria o ideal, Áurea? Não há como falar em ideal. Há o que se falar em acordo mútuo. Da necessidade do idoso. Sim. Porque nós estamos hoje em dia, a sociedade do fast food, do just in time. Então é tudo pra ontem. Sim. É o trabalho, é um celular que tira atenção. São filhos. Porque quando o pai está idoso, os pais estão idosos, os filhos já estão com seus filhos. Já estão ali com a sua vida estabelecida. Ora, se não há tantas condições, o mínimo uma vez por semana, mas que seja um tempo de qualidade. Não é que ela, oi papai, oi mamãe, você está bem? Eu estou indo embora. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp que eu achei muito interessante. A mãe estava em um asilo, estava quase morrendo, prestes a morrer, pediu que chamasse o filho. O filho achou aquilo estranho, chegou até lá, mas só me chamou aqui, por quê? Só nunca faz isso? Olha, meu filho, o negócio é o seguinte, eu estou morrendo e eu quero que você coloque um ventilador em cada um dos quartos e uma geladeira aqui. Eu falei, mãe, mas por que isso agora? Ela falou assim, olha, aqui não tem geladeira e muitas vezes a comida estraga. E eu vou dormir sem comer, porque eu não vou comer comida azeda. E os quartos são muito quentes, porque fica difícil de dormir. Sim. Aí eu falei assim, ai mãe, mas já que a senhora está morrendo, o que a senhora quer que eu coloque? Porque eu não quero que amanhã você venha ter que comer comida azeda e não consiga dormir de calor quando seus filhos te colocarem aqui. Quando eu li isso, eu falei assim, ai. Porque hoje nós esquecemos que nós vamos envelhecer amanhã. É verdade. Não nos preparamos financeiramente e nem emocionalmente para o envelhecimento. Sim. Mas esse preparo emocional, ele também é complicado, porque nós temos as comorbidades e as demências decorrentes da idade. É igual, nós temos Alzheimer, temos corpúsculos de leve, temos os próprios esquecimentos, que a memória falha. Sim. Questões motoras, cognitivas, e que já não permitem que um idoso fique sozinho em uma casa. Ele pode ligar um botijão de gás e esquecer de acender. Sim. Quando vai acender, dá uma explosão. Então tem que ter esse zelo, né? Tem que ter esse zelo. Quedas frequentes. Acompanharem um médico. Agora, eu queria que você comentasse para a gente, Áurea, por exemplo, o fato de colocar, né, de ter essa pessoa nesse abrigo, nesse local que é mais seguro, mais confortável, a necessidade como psicóloga do idoso da presença da família, né, de ter aquele apoio, por mais que ele tenha as pessoas da idade dele que estão lá, né, os cuidadores que vão estar ali, a presença da família, o que que a ausência da família pode causar o idoso? O idoso, ele já é propenso à depressão. Sim. Então, a depressão irá aumentar ou irá se instalar. E quando a depressão instala, uma série de outras enfermidades acompanham. Sim. Dentre elas, cardiológicas, endocrinológicas. E isto vai dificultar um diagnóstico até de outra enfermidade. Ou outra enfermidade vai dificultar o diagnóstico da depressão. Porque são todas interligadas. E vai ter a tristeza. Porque o idoso, ele já tem que lidar com a sua incapacidade física. Sim. Já é algo novo, né? Para ele. Para ele aceitar, para ele... Já tem o mercado de trabalho que ele não tem, já tem a questão financeira que decai grandemente. Hoje, no Brasil, já vem uma pessoa que ganhava aí, vou pôr um salário médio, 5 mil reais. Ele vai aposentar com 2.600. E a cada ano vai cair no poder aquisitivo. E às vezes aumenta o remédio, algumas coisas... Isto é fatal. Remédios. São muitos. Os gastos são muitos. Sim. Para ter uma medicação eficaz, a rede pública não tem. Entendi. E muitas vezes são remédios caros. E pode não ser caro, pode ser um remédio de 30 reais. Mas pega 3 remédios de 30, mais 2 de 10, e já foi para 110 reais em um orçamento. Que é... Apertar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.